Boletim da Saúde no DF A saúde no DF não para de melhorar. Veja só, quem precisa de um atendimento de emergência pode vir aqui, no Hospital de Taguatinga, por exemplo. O pronto-socorro foi totalmente reformado e ampliado. Em todo o DF, o GDF dobrou o número de leitos de UTI. Investiu no atendimento com a convocação de 12 mil profissionais concursados e com a realização dos mutirões de cirurgias. Eu tinha catareta. Eu perdi de um olho, depois, com 10 dias, eu perdi o outro. E fez mais ainda. Criou a carreta da mulher, inaugurou o Hospital da Criança na Asa Norte, o pronto-socorro infantil no Gama e o bloco materno-infantil de Sobradinho. Ainda há muito a ser feito. Mas para melhorar a saúde, o GDF está chegando junto. Ligue 160 para saber mais ou para fazer críticas e dar sugestões.